Obrigado ao Luiz Eduardo por ter compartilhado o vídeo. Isso ajuda imensamente. E se você ainda não me adicionou no Facebook, eu vou estar deixando o link aí embaixo. E assim vocês podem compartilhar e me marcar para que possam aparecer aqui no vídeo. Espero que gostem. Bruxas são reais. Quando nós falamos em bruxas, a primeira imagem que nos vem à mente é a seguinte. Uma mulher muito velha com a pele enrugada, corcunda e uma grande verruga. Esta é a imagem da bruxa que todos conhecemos. Mas como vocês já imaginam, esta não é a imagem original das bruxas. E você quer saber o verdadeiro perfil delas? Pois eu te digo que na verdade, não importa a sua aparência ou a forma como se veste. Afinal, bruxaria não é moda de verão, certo? Então hoje, você saberá um pouco mais sobre bruxaria. Inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios dessa série que, para falar a verdade, já está muito atrasado aqui no canal. Mas já que estamos aqui, vamos lá. A verdadeira bruxaria Graças à grande ignorância das pessoas, por falta de conhecimento, os wikas, como são chamados bruxos e bruxas, são conhecidos por adoradores de satã. Mas quando você passa a entender a verdadeira essência, ou simplesmente conhece um wikano, você percebe que na verdade eles nem creem na existência de satã. Logo, quebramos a falsa ideia de que bruxaria é a adoração a satã. Então, se bruxos não adoram a satanás, o que eles fazem? Vocês me perguntam. É simples. Tudo parte da ideia de que a religião wika é baseada no neopaganismo. Ou seja, os wikas procuram a harmonia com a natureza, que para tais, são vistas como entidades. Os wikas são considerados panteístas, ou seja, para eles o universo e a natureza é como o deus da religião cristã e católica. Embora os wikanos não vejam a bruxaria como uma religião, grande parte deles vêem apenas como uma filosofia de vida. E então, sua visão sobre bruxaria foi modificada de alguma forma? Eu não estou pedindo que você seja o wika, e sim que entenda que satanista e bruxo são totalmente opostos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos dessa série, que promete ser muito explicativa. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ver e entender mais sobre os princípios de um bruxo. Conto com a sua ajuda. Pessoal, eu estou aqui no final desse vídeo para perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão satisfeitos com o tempo de duração dos vídeos? Acredito eu que, como essa série é uma série muito pedida por vocês, vocês queiram um pouco mais. Então me diga aí nos comentários, vocês estão satisfeitos? O roteiro dessa série está sendo baseado em estudos. Ou seja, eu não estou copiando nada de um site, e sim bolando tudo e tentando deixar o mais explicativo possível. Então se vocês me disserem que querem mais tempo de vídeo, eu vou tentar juntar o máximo de coisa possíveis para passarem o vídeo, e assim vocês entenderão um pouco melhor. Por isso eu estou perguntando isso, então escreva aí nos comentários. Bom, é exatamente isso. Espero que tenham gostado e até uma próxima. De novo. E até uma próxima. E até uma próxima.